Música Oi, cara de boi! Sim, gente! Temos dois vídeos de comprinhas da Banggood por duas semanas seguidas! Mas não se preocupem não, porque são comprinhas muito diferentes das comprinhas da semana passada. Dessa vez voltamos para as comprinhas de roupa, sapato... Vocês entenderam, né? Então vamos nessa! Ah, mas antes de continuar, já aproveita que você tá aí na frente do computador com a mãozinha aqui pra já dar o seu joinha embaixo do vídeo. Deu joinha? Dá o joinha! A minha primeira comprinha vocês já devem ter me visto usando, porque eu amei demais essa comprinha! Que foi esse boné aqui com o tema da Inglaterra, ó! Ele é muito lindo e ele é super gringo, ó! Música E eu esperei muito ansiosa esse boné chegar, porque, gente, eu amo bonés! Música E vamos combinar, né? Esses bonés da China são sensacionais! Ele custa 4 dólares e 28 e demorou mais ou menos um mês pra chegar! Uh! E ele tem disponível na cor azul, que foi a que eu peguei, e também tem na cor preta. E ainda com a ideia de conseguir maquiagens suficientes da China pra fazer um tutorial só com elas, eu comprei esse rímel aqui, ó! Gente, eu gostei tanto dessa máscara de cílios, que assim que ela chegou, eu fui correndo escrever uma resenha pra ela lá no blog, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Mas só pra adiantar, eu achei ele excelente! Ele deu uma baita de uma alongada dos meus cílios, e não me deu alergia nem coceira nenhuma, se é essa dúvida que vocês têm, compra a maquiagem lá! E eu tenho várias, várias, várias máscaras de cílios, eu gosto muito de comprar pra testar, mas de todas as máscaras que eu tenho, essa aqui é a mais bonitinha que eu já comprei! Carinha de gatinho! Dá até a vontade de deixar na estante, como enfeite, e nunca mais tocar nela, nem pra tirar o pó! Ele custa 3 dólares e 29, e ele demorou 20 dias pra chegar, isso mesmo, gente, chegou muito rápido, muito, muito, muito rápido mesmo! Em terceiro lugar está esse tênis sem cardarço! Cardarço, car, cardarço, cardarço... Foda-se! Enfim, eu pedi esse tênis aqui, e eu queria ele na cor cinza, mas ainda tinha na cor cinza e falaram, pode ser vermelho? Aí eu falei, Ah, vermelho Tô brincando Claro que pode, manda aí, manda aí O importante é vir Aí quando chegou eu fiquei bem feliz, exceto por essas manchinhas que tem aqui no sapato Manchinha da tinta, sabe? Que pegou no sapato Isso aqui é sujeira mesmo, não repara não O valor dele é 14 dólares e 50 Que em reais dá mais ou menos, assim, uns 60 reais que a taxação que tá hoje E 60 reais eu acho que é exatamente o valor que vale esse tênis Eu não pagaria nem mais, menos eu pagaria, menos eu pagaria Mas eu não pagaria mais que isso, mesmo que fosse aqui no Brasil Eu acho que é o valor dele E ele chegou em um mês e pra nossa alegria eu não fui taxada Na verdade eu não fui taxada em nenhum dos itens que chegaram essa semana de comprias E se você quiser comprar, tem disponível na cor cinza Se tiver no teu número, né? Tem preto Tem esse vermelho Tem preto Tem de oncinha Tem preto E tem esse vermelho aqui se você quiser comprar um sapato igual o meu Aí a gente pode colocar a mesma roupa e sair pra dar um rolé igualzinho Tipo irmãs gêmeas Que tal? Não? Tá Como que em Curitiba o tempo é meio doido Agora tá um calor da pega Daqui a pouco tá chovendo Daqui a pouco tá congelando Eu pedi esse cardigan aqui Que ele é super levinho Mas já dá uma esquentada quando esfriar E ele é bem pequenininho Então eu posso carregar em qualquer lugar E já quebra um baita de um galho Sem falar que ele é super comprido Então eu me sinto a passionista usando ele Dá pra usar com calça jeans Dá pra usar com shorts Dá pra usar com vestido Dá pra usar só ele mesmo Sem nada Como se fosse um vestido Se você é bem magrinha Porque esse cardigan aqui Ele é tamanho único E é lógico que no meu corpinho Não fechou nem por reza brava Ele custa 8 dólares e 99 E a costura dele é bem boa É bem padrão do que a gente compra nas lojas mesmo E em reais isso dá mais ou menos uns 36 reais Que eu achei que vale muito a pena Que eu não compraria por esse valor nada aqui no Brasil Mas... Porém, entretanto, todavia O custo pra enviar esse casaquinho aqui Bem levinho É 5 dólares Então coloca isso no seu cálculo aí Pra você ver se vale a pena não comprar E já que eu comecei as comprinhas de hoje Com algo que eu amo Eu vou finalizar as comprinhas com algo que eu amo Boné! Gente, eu amei a estampa desse boné Todos os bonés que eu tinha Eles eram preto Tinha muito preto Era tudo preto E eu queria algo bem colorido Assim pra... Pra dar um... Né? Uma diferenciada no visual E eu já quero avisar que não foi só eu que gostei dessa estampa Até a minha mãe gostou dessa estampa Isso me surpreendeu muito Ai, filha, adorei esse boné que você tá usando Ai, você não acha que combina com a mãe? Comer e viajar? Ai, eu acho que vai ficar ótimo na praia, não vai? Ai, mãe, tá que não, né? Esse boné é pra jovem Você é véia Ah, sua véia rua Ela vai apanhar de filho sem casar Deus A única coisa que eu não gostei desse boné É que o tecido aqui da frente Ele é meio molenga, sabe? Então quando eu coloco ele virado pra trás Essa parte aqui, ela fica mole Sei lá, parece que não se encaixa direito na cabeça Sei Mas eu me acostumo E o valor dele é 3 dólares e 68 Então é bem baratinho E ele demorou também uns 20 dias pra chegar Nossa Tô me superando nessas comprinhas de hoje, hein? É isso aí, meu povo Essas foram as comprinhas de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E é claro, se gostaram Dê o joinha aqui embaixo do vídeo Eu vou pedir de novo, hein? Se você não deu o que der Foi muito estranho Então dê o seu joinha pra ter mais vídeos como esse E também se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal pra ter mais vídeos como esse E antes de ir embora Os beijos da minha coquinha Um beijo pra Adriana Souza Pra Luciana Marques Pra Sheila, mãe da Júlia Fernanda do UFC E pro Juan, irmão da Júlia Fernanda do UFC Um beijo pra Ninha do Vagnon Um beijo pra Luana Lemos Pra Yara do grupinho do Whats Pra Samela Mila Pra Nonata Nascimento Pra Letícia Paraguaio Pra Célia Costa Pra Sofia Leitzesker Pra Gia Alcântara do meu coração E o namoradinho dela, Léo Pimentel Bianca Brito do meu coração também Pra Letícia Gentil Pra Monalisa Mendes Agora acertei, né? Pra Beatriz Vasconcelos Pra Esther Leão Pra Milena Cardoso Pra Esther Emanuele Da Nail by Manu Pra Jennifer Camille Pra Fernanda Freitas Camargo Pra Mari Santana E pra Camila Godinho Soares Godinho Camila Gordinho Tá, não Chega de burro Gente, vocês que me ouviram falando aqui no grupinho do Whats Querem entrar pro grupinho do Whats É só você falar em qualquer uma das meninas do UFC É a Mamos Kim Carvalho A Mamos Underline Kim Carvalho E Underline Kináticas Lá no Instagram e lá no Facebook É só vocês procurarem Os links estão aqui embaixo Fale pra elas que vocês querem entrar no grupinho do Whats Que elas colocam você lá Beleza? Um beijo pra todo mundo e todo mundo aí Beijo Até a próxima Tchau